Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Registrando pra vocês agora aqui um pouco a ressaca que está aqui na Praia dos Sonhos O mar bem agitado aqui meus amigos O mar é chegando aqui em cima Ela sobe e desce, vem aqui nas pedras Chega a bater aqui na borda E retorna Olha aí a Marcanaria Registrando um pouco pra vocês aqui Nesse sábado, dia 8 de 5 de 2021 Sábado bem frio aqui em Itanhaém Chuvoso Agora deu uma parada Parou um pouco, mas ainda está bem frio meus amigos A temperatura é 18 graus Agora por volta de umas 10 e meia da manhã Isso aí pra fazer uma... Gravar um pouquinho, né? Pra poder estar registrando pra vocês aí e postando no canal É isso aí Praia dos Sonhos Marzão bem agitado Bem mexido mesmo, bastante ondas grandes lá no fundo Maré subiu bastante meus amigos Chegando aqui em cima Olha ali está molhado aqui Desde ontem na verdade está agitado, né? Uma ressaca mais leve, mas é ressaca meus amigos Temperatura mudou, né? O tempo mudou Mudou tudo na verdade Até o marzão aí está meio que... Meio nervoso meus amigos Mas é isso aí Estou aqui registrando um pouquinho pra vocês Itanhaém, litoral sul de São Paulo meus amigos Fiz um vídeo já na Praia dos Pescadores também Lá na Mulheres de Areia Lá no outro canto ali da Praia dos Sonhos Né? Onde é a divisa com a Praia dos Pescadores também Que o mar está bem agitado, bastante onda grande E aqui também, como vocês podem ver A água está chegando aqui A água do mar está chegando aqui em cima E ainda algumas pessoas lá na pedra Agora deve estar bem perigoso Tudo molhado lá Mas até onde eles estão ali está tranquilo Não pode avançar mais Porque aí fica muito mais perigoso A água está chegando lá em cima das pedras Essa semana eu fiz um vídeo lá A água estava batendo lá Estava uma imagem maravilhosa Porém estava até perigoso Aonde a água está chegando meus amigos? Ó Vocês verem aí que O mar está avançando bastante A gente vai fazer uma caminhadinha aqui na Praia dos Sonhos A gente vai fazer uma caminhadinha aqui na Praia dos Sonhos Tem um amigo ali do carro de sorvete Tem gente que chupa sorvete no frio né meus amigos? Uma vez o médico até comentou Que no frio faz menos mal Porque a temperatura do corpo já está gerada Não tem aquele choque térmico né? Às vezes eu vou falar a verdade Eu até chupo também Não tem problema não É isso aí É o marzão meus amigos Marzão dando uma avançada Desde quinta-feira já estava meio agitado Ontem Subiu bastante a maré Bem mexido Bastante ondas E hoje a mesma coisa Logo cedo já né meus amigos Logo cedo o marzão já Estava já todo vapor É uma onda atrás da outra meus amigos Nossa só É ondas grandes lá no fundo Praia dos Pescadores tinha alguns surfistas lá Só estava aproveitando Ó 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 Onde a água está chegando a água mesmo? A água invadiu praticamente toda a areia, está batendo aqui na parede aqui, é maré alta aqui na Praia dos Sonhos, ressaca no litoral sul de São Paulo mais ou menos, registrando desde ontem para vocês aí, para o pessoal que estava pensando em vir para o litoral, tem uma noção de como está o tempo né meus amigos, para ele tomar a decisão certa, apesar das praias estarem liberadas né, algumas restrições, quiosques abertos também, mas o tempo não está para a praia né, não está legal, ainda mais que esse mar de ressaca né, até perigoso entrar no mar meus amigos, bastante placa de perigo como vocês podem ver, é bom a gente respeitar né. É isso aí meus amigos, registrando para vocês um pouquinho aqui, ressaca na Praia dos Sonhos, agradeço de coração a companhia de todos vocês aí, muito obrigado mesmo meus amigos, forte abraço a todos, que Deus abençoe, até o próximo vídeo meus amigos, e eu fui! que Deus abençoe, até o próximo vídeo meus amigos, e eu vou te dar atenção, que Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.